Qual é a cor das cores? Quando a luz branca passa por um vidro ou por um cristal com uma forma geométrica definida, a partir de um polígono e de uma reta, ela se decompõe em diferentes cores, formando o espectro que contém as cores do arco-íris. Apesar do conteúdo matemático, a explicação é simples, frente à complexidade das reflexões que pode provocar. A cor das cores, poeticamente falando, abre-se em muitas outras. A vida, da mesma forma, abre-se em muitas possibilidades, diversas possibilidades de ver, de sentir e, principalmente, de nos relacionarmos com as pessoas. O nosso olhar para as coisas da vida é muito rápido e, por vezes, contaminado por nossas certezas absolutas e inabaláveis. Isso, de certa forma, nos cega para aquilo que não queremos ver. Quantas cores deixamos de ver por conta de acharmos que existe uma? Uma cor melhor que a outra? Uma mais apropriada que a outra? Quantas pessoas deixamos de encontrar verdadeiramente por simplesmente julgarmos as cores de suas vidas? É urgente deixarmos de lado a paleta trazida pelas crenças do ontem, para aprendermos a olhar ao colorido que o hoje nos apresenta. Porque o hoje é o que importa. É nele que está toda a magia da nossa vida. Insistimos muitas vezes nos caminhos que já conhecemos ou percorremos antes. E esses caminhos, pré-estabelecidos, conferem sim certa segurança. É verdade. Mas atalhos, muitas vezes, descortinam as cores das mais belas paisagens. Sabe o verso daquela música conhecida? Ela diz que Narciso acha feio o que não é espelho. Ele acha feias as cores que não estão em seu espelho. E o que é julgado como feio não é visto. Afinal, quem olha para aquilo que julga feio? Quando deixamos de ver, deixamos de sentir e de trocar. Assim, deixamos também de aprender. E o pior, acabamos por impor o colorido de nossa verdade para que seja a verdade de todos. E quando existe apenas uma verdade, o prisma foi destruído. E o mundo perde toda a potência de suas cores. Então, que tal deixar a vida acontecer e procurar ver o brilho de cada cor? A nossa escola acredita na diversidade porque acredita na potência da vida. Convidamos você a seguir em frente nas infinitas cores dessa trilha. E aí, gostou desse episódio? Então não perca o próximo, Onda. Onde falaremos sobre a importância da doação. Até mais!